É muito triste, porque as pessoas são muito boas, tecnicamente. E parece que é inversamente proporcional, né? Mas aí tem uma provocação. Elas ganham muito mal. Eu discordo. Justamente a internet hoje dá palco pra dançarinos ganharem muita grana. Muita grana. Vamos lá. Lori em prota. A Lori, antes de entrar no Faustão, não fazia dinheiro. E ela era dançarina, foi pro Faustão. Não é que ela estourou. Mas ela ganha grana mesmo como? Na internet. Cara, ela mostra a vida dela e ela tem as maiores marcas com ela. Qual que é a profissão dela? Ela é bailarina, mas ela também é influenciadora. É outra profissão junto. Concordo, mas ela tem um canal de dança gigantesco. Não, tudo bem. Nem sempre o cara que vive o mundo da arte, é técnico e tal, ele quer também assumir pra si a necessidade de estudar e seguir também uma carreira de se expor na internet, de estudar redes sociais e tal. Eu quero dizer assim, dançando, ninguém vai ganhar a maior grana da vida, entendeu? Sim. Entendeu?